Então aqui nós estamos fazendo o preparo das mudas para o plantio, já foi cortado anteriormente aqui nesse pedaço, aqui são as canas que ainda estão em pré modo de dizer, porque caiu tudo isso daqui no inverno, a chuva derrubou bastante, mas enfim, o jeito que eu faço aqui, eu corto as varas, aí eu uso aqui, um, dois, mas não necessariamente precisa estar desse jeito, eu até prefiro as mudas assim, enraiza bem. Tendo o olhinho ali intacto, é o suficiente, depois eu vou mostrar ali embaixo, onde eu já plantei há uns dias atrás, como ele, como é a brotação disso daí, na fase inicial, antes de sair da terra. Aí é o que eu vou plantar, eu estou plantando esse pedaço aqui, que é levar até lá em cima naquela outra parte mexida, lá eu tenho mandioca plantada, também para uma coisa futura aí, vamos ver se vai dar certo, Mas, essa parte verde aqui, é essa parte mexida, aqui eu vou plantar 10 caia, aqui vai dar, aqui nesse pedaço que eu já mexi, vai dar para fazer 5. Depois, que eu fizer essas 5, vou fazer mais 5, e pronto. Aí é para lá eu vou plantar milho. Aí no tarde, quando aquele pedaço lá em cima estiver cheio de muda de volta, isso lá em dezembro, janeiro, eu vou fechar essa raia toda. É um total de 2 hectares, vai ser uma quantidade boa aí para a gente ter certeza da produção do capim. É o que eu preciso, eu não preciso mais que isso, se ele produzir o que é prometido que produça, mas enfim, eu vou demonstrar aqui meus equipamentos, o que eu uso, para plantar eles. Antigamente a gente plantava, fazia as vergas com o subsolador, pé de pato, aqui a gente conhece por pé de pato, deixava 3 haste e depois tu vinha ali com a mão e enfiava as vaietinha na terra, na diagonal, tipo meio que de atravessado, no ângulo de 45 graus, mas aquela geminha que ficava por fora da terra tu perde. Então eu, por causa disso, por causa de render mais a quantidade de muda, vai menos muda dessa forma que eu estou plantando agora, e também porque aqui tem, principalmente essa beirada aqui que eu mostrei aqui, ela tem umas duas ou três tiras de pedra, então se eu meter o pé de pato ali, vai ficar muito ruim, vai sair um monte de pedra e vai dar um serviço enorme para mim, então eu optei por usar o arato. Usou o Valmetão 65 aí, tá reformadinho, tá novo o bichão, ano 80, aí o que que eu fiz? Eu peguei esse arado aqui e tirei o primeiro disco, deixei só esses dois. Aqui, no caso é a primeira careira, essa parte de cima, lembrando que eu passei a gobe primeiro, que nem ali ó, bem na beirada ali eu tenho uma que eu passei com arado, ele faz um mundum, não é interessante né, porque daí fica aquele mundum feio, mas eu passo a gobe e depois eu faço com arado, que daí também facilita. Aqui ó, tem tudo uma verguinha feita, pra gente largar a muda aqui, que tá pronto pra largar a muda. distribuir, o espaçamento que eu deixo aqui, dizer, ah, é medido, não é medido, eu vou largando, tipo mais ou menos, o tamanho de uma muda, uma muda eu jogo, fica o espaço de uma muda sem, na outra sai outro, outro espaço sem. Não tem muito segredo, pego o feixe embaixo do braço, depois que eu corto elas, ponho o feixe embaixo do braço, e vou largando na verguinha. Lembrando que o bom seria, tu meter um pé de pato aí, um subsolador, e afundar, pra ele melhorar o enraizamento dele, né, pra descer as raízes mais fáceis, ser mais fácil pro capim. Mas eu já fiz o teste de plantar dessa maneira aqui, dá certo do mesmo jeito. E tô fazendo isso por que tem pedra, senão eu plantaria fazendo a verga com o subsolador. Agora eu vou demonstrar pra vocês como é que eu faço pra enterrar com o trator usando o arado. E lembrando que eu tirei o disco do arado, por quê? Porque do jeito que o trator tá ali, ó, dentro, posicionado, se eu deixasse aquele primeiro disco, o pneu do trator ia passar aqui dentro da verga, e ia tá em cima das mudas. Dessa forma, com dois discos só no arado, ele não passa dentro da verga. Então não vai danificar. Então não vai danificar. A cidade vê que um ou outro fica exposto, né, mas depois eu passo com a enxada dando uma revisada, mas isso é muito pouco que acontece. Aí vem a segunda parte, que aqui as mudas tão plantadas aqui onde tá meu pé. Já foi enterrado. Aí fica essa valetinha aqui. Mas de lá até aqui, é muito pouco espaço pra plantar outra. Aí o que que eu faço? Eu ponho o trator dentro da verga, dentro da valetinha, e passo ali de novo. Aí, lá na beirada onde começa, aqui, ó, onde começa ali, tá plantado. Aí, aqui, vai vir a próxima caída de capim. Então eu passo uma vez pra enterrar, aquela que já foi aberta antes, né, a primeira eu tenho que passar o contrário. No caso, pra jogar a terra pra cá. Aí a segunda eu já passo jogando a terra de volta pra lá. Mas isso é só a primeira carreira. Aí depois, eu passo com o pneu do trator dentro da verguinha que ficou, e já fica aberta aqui a próxima, pra gente jogar as mudas aqui dentro, e repetir o processo. Passar uma vez enterando, e passar outra vez cortando. Mais ou menos ela vai ficar aqui onde tem essa, esse sinal aqui, por causa que aqui eu já tinha feito isso. Na verdade, não. Aqui eu tinha passado a GOB, gradeador. E daí eu passei ela ao contrário, isso também é uma alternativa. Passei ela ao contrário, e ela deixou essas varetinhas. Tem uma aqui, tem outra aqui. É, daí aqui eu passei com ela do jeito certo, só pra mexer a terra. Pra facilitar depois. Aí choveu, tipo, acabou enterrando um pouco. Daí eu optei por mudar o sistema. Porque se não, dessa forma aqui, que nem eu fiz naquela parte lá no final, eu tive que, que cobrir com a inchada. Aí meu amigo dá um servição do cão. Assim é bem mais fácil. Ali eu só não tô muito, eu tenho que dar uma regulada naquela roda, guia de trás ali, porque tá puxando o trator pro outro lado. Mas, o bom aqui seria ter um arado com os três, com os três discos, pra fazer esse serviço aqui. Que daí deixaria parei o chão. Só que daí não tem como tu ficar, cada vez, botando disco, tirando disco. Aí não, aí complica, né? Daí então, no caso, vai desse jeito aí mesmo. Mas, é isso daí. o plantio, a forma que eu faço o plantio aqui, é essa. Agora eu vou mostrar pra vocês aí, o que eu plantei há alguns dias. Ele ainda não saiu do chão, mas, eu vou tirar algumas juntas da terra, pra mostrar o, o desenvolvimento dentro da terra. Ali eu plantei, deve de fazer uma semana, no máximo. Faz uns sete dias. Oito dias, no máximo. Foi quinta-feira, já faz, já faz nove dias, hoje. Nesse trecho aqui, eu já tenho ele, ele plantado quatro carreiras. A primeira carreira, é, não dá de perceber aqui, por quê? Porque eu enterei com a inchada. Então, ela tá da mesma forma daquela lá. Ela tá bem na beadinha aqui. A segunda, tá, aqui. Já tá enterrada. Essa daqui, a de lá, eu plantei antes. Essa aqui, eu plantei ontem. Então, aqui eu fiz uma. Fica esse espaço aqui. Aqui, ó. Na beada de cima do barranco, tem outra carreira plantada. Mais esse espaço. E aqui também. Aqui, no caso, daí foi na beada de baixo. Daí, aqui eu fiz do jeito certo. Aqui eu já tinha deixado abertas as valetas. E, e daí não, daí eu tive que fazer o contrário. Mas aqui é do jeito que eu tô fazendo lá no fundo. As mudas tão aqui. Aí, aqui eu fiz a outra, a, no caso, eu joguei uma vez a terra. Aí passei, e daí eu deixo essa daqui. E passei de novo, pra fazer a próxima. Daí, aqui agora, falta largar as mudas. e tombar e cobrir. Tanto que essa parte verde aqui, eu tenho que passar a gobe ainda, pra mexer até aqui. Daí, não judia tanto do meu valmetinho ali. Daí, eu pego com o outro trator, e cubro com, e mexo até com a gobe, com o agradeador. Como o sol tá meio forte, então, a roça fica ali em cima. Aí, pra me mostrar essa parte aqui, eu desci aqui, que, a claridade me ajuda. Isso daqui, vamos, ajeitar o foco. Tá difícil. Isso daqui, é uma, eu retirei agora da terra ali. Faz, fazem nove dias, que eu, coloquei ela na terra. Pode ver aqui, ó, que tem essas raizinhas, branca aí, já tão saindo. Nesse olhinho aqui, ela tá, quebrada, a parte de cima, mas aqui embaixo, ainda vem. E esse daqui, além de, ó, acabei danificando, um olhinho aqui, mas, além dessas raízes aqui, que saiu tudo depois, essas brancas, ele já tá, largando os brotos. Aqui eu quebrei um, um aqui, outro aqui, e mais um aqui, Já tá com três olhinhos, já tá com três gemas, germinadas, pra sair da terra, e em poucos dias, tá saindo. Então, é isso. Tá demonstrado aí, o plantio, tá demonstrado, o jeito que eu faço, as mudas, e o jeito que eu, faço pra enterrar elas. E, e é isso. A hora que começar a nascer, e, esse, esse pedaço aqui, eu vou acompanhar, eu vou postar vídeo, direto dele, pra acompanhar o, o desenvolvimento dele. Um abração a todos aí, muito obrigado por ter assistido. que eu faço aqui. E aí, o que,